Olá povo, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar os acordes no violão da música Campanha da Fraternidade 2023. Mais uma música católica para você aprender. Vou passar aqui o estrofe e o refrão e depois mostrar alguns detalhes para vocês. Amém. Bom, é isso. Então vamos para os acordes e alguns detalhes. Então pessoal, dó maior, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Então só o baixo do si, dedo 1, 3 e 4. A gente toca a quinta, terceira, segunda e primeira. Em missão da igreja. Lá menor, dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui. A gente toca a quinta, terceira, segunda e primeira. Aí depois, responder... O Fá eu faço aqui, uma mini pestana, dedo 2, dedo 3 aqui. Eu toco a quarta, terceira, segunda e primeira. Ou você pode fazer isso aqui também. Com a pestana, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Toca a sexta, terceira, segunda e primeira corda. Responder ao apelo. Ao apelo, lá com o sétimo. Dedo 2, dedo 3 aqui. Eu toco a quinta, terceira, segunda e primeira. O apelo do Senhor. Um ré menor. Dedo 1, dedo 2 e dedo 3 aqui. Toca a quarta, terceira, segunda e primeira. Aí depois eu faço o sol. Dé. O apelo do Senhor. E sermos no mundo. Dó. Depois eu faço o sol com o sétimo. Dedo 1, dedo 3. No mundo a certeza. Depois eu faço de novo. Dó. Dó. Dílhão. Mi lá. Ré menor. Crido amor. Ok? Primeira parte. Vamos para o refrão. Aqui pessoal eu faço o lá menor. Dedo 1, 2, 3. Então eu toco a quinta, terceira, segunda e primeira. Depois eu faço esse sol aqui. Dedo 3. Eu prendo aqui a sexta corda na terceira casa. Aí eu toco a sexta, quarta, terceira e segunda. Tá bom? Nesse refrão. Quando eu faço o sol. Então eu faço esse shape aqui. Ó. Ó bom mestre, a vós recorremos. Tá? É aqui? Eu faço aqui ó. Dá, ná. Tá? Eu faço fá, mi. Depois eu caí no ré menor. Dá pra ajudar-nos a fome. Lá com sétima. Vem ser. Por que eu faço esse ré menor aqui em vez aqui? Porque aqui ele faz um detalhe que ele faz aqui ó. Tá? Ele faz esse do aqui ó. Tó. Ajo, ó bom mestre, a vós recorremos. Ajo, dai-nos. Lá com sétima. Fome, vencer. Aqui eu caio no diminuto, tá? Dedo 1, o 2, aqui o 3, aqui tá? Eu toco a sexta, a terceira, a segunda e a primeira. Então, novamente ó. Ajo, dai, ó bom mestre, a vós recorremos. Ajo, dai-nos. Lá com sétima. A fome, pestana. Dedo 2, dedo 3 aqui. Aí você toca a sexta, a terceira, a segunda e a primeira. A fome, vencer. Ré menor de novo. Aí depois ó. Dedo 2 aqui na terceira corda. Na décima, na décima casa. E o dedo 3 aqui, ó. Aí você vai tocar a terceira e a segunda e a primeira corda, ó. Aí volta. E aqui, ó. Quando você parar aqui, você já tem que tocar junto com o Si, ó. Ok? Se você não quiser fazer esse detalhe. Ó bom mestre, a vós recorremos. Ajudai-nos a fome vencer. Tá? Então aí você vai por esse acorde aqui, ó. Um Si menor sétima e quinta bemol, que é o meio diminuto, né? O dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, tá bom? Se você não quiser fazer aquele detalhe, tá? Continuando. Aí depois o meio com o sétimo, ó. Dedo 1, dedo 2 aqui. A gente toca a sexta, a terceira, a segunda e a primeira. Recordai-nos o que nós devemos. Lá menor. Depois o Fá. Aí Dó. Dá-lhes vós mesmo de comer. Aí Lá menor. Aí Ré menor de novo. Dá-lhes vós mesmo de comer. Ok, pessoal? Com um detalhe, novamente. Ó bom mestre, a vós recorremos. Ajudai-nos a fome vencer. É recordar. Ordar-nos o que nós devemos. Dá-lhes vós mesmo de comer. Dá-lhes vós mesmo de comer. Sem o detalhe. Ó bom mestre, ó vós recorremos. Ajudai-nos a fome vencer. Recordar-nos o que nós devemos. Dá-lhes vós mesmo de comer. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os dois esquemas que você fizer estão certos, tá bom, pessoal? Fugiu a palavra. No finalzinho pra você ir pro outro estrofe. Então é que ele faz isso aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Quando você acabar, ó. Ó. É... Dá-lhes vós mesmo de comer. Aí você vai aqui, ó. Dedo um, dedo dois aqui. Você vai tocar a terceira e segunda, ó. Aí vai pra primeira casa. Vai soltar os dois dedos. Vai tocar a terceira e a primeira corda de rosto. Solta sozinha. Depois você vai tocar aqui, ó. O Fá vai fazer o Fá. Pestana. Dedo dois, dedo três. Tocar todas juntas, ó. Depois você vai colocar os dedos três aqui. E dedo um aqui, ó. Aí vai tocar a sexta e a primeira corda, ó. Primeira corda solta. Aqui com o dedinho no Ré. Primeira corda presa. Ah não, solta. E vai tocar o Dó e o Dó aqui, ó. Faz o Dó. Tá? Então repetindo, ó. É... Bem devagar, ó. Primeira corda solta. E acaba com o Dó. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Qualquer dúvida que você tiver sobre os acordes, comente aqui abaixo. E para eu saber que você acompanhou a aula até aqui, comente. Campanha da Fraternidade 2023. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.